Olá excelentes, tudo bem? 56% de rentabilidade em apenas 198 dias. Qual é o título do Tesouro Direto que entregou esta rentabilidade? E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer várias vezes esta rentabilidade para você. Poucas pessoas estão entendendo como aproveitar a marcação a mercado neste novo título do Tesouro Direto. Nesta aula eu vou trazer um estudo completo, detalhado, um passo a passo deste título que vai trazer várias vezes ao longo da sua vida, da sua vida de investimentos, esta rentabilidade. A pergunta é, você está preparado para aproveitar esta rentabilidade? Então, pega aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou o Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você chegou aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva agora, ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí. Por quê? Dessa maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Preste atenção. 56% de rentabilidade líquida. Isso está acontecendo dentro do Tesouro Direto. Isso vai acontecer muitas outras vezes e praticamente ninguém está olhando para esta estratégia que você pode desenvolver dentro do Tesouro Direto. Eu estou falando para você do Tesouro Renda Mais. Nesta aula, vamos fazer um estudo do Tesouro Renda Mais 2065 para marcação ao mercado. Esquece, nossa, 2065, prof, eu nem estarei vivo. Esquece isso. Isso aqui é para você lucrar no curto espaço de tempo de maneira inteligente se você aplicar o que eu vou te ensinar nesta aula. Você está preparado? Então, bora lá entender como funciona o fluxo do dinheiro. E antes de te mostrar como foi este lucro de 56%, nós precisamos entender como funciona o fluxo do dinheiro, como que funciona o fundamento deste título. Porque se você entender o fundamento com a janela de marcação ao mercado, a janela do Tesouro que eu vou te ensinar nesta aula, você junta tudo isso e você pode escolher quando você vai fazer esta estratégia. Legal? Então, bora lá. Quando você faz um investimento no Tesouro Renda Mais, ele tem uma característica, ele foi criado para um objetivo. O Tesouro fez isso, só que o prof vai chegar aqui e vai quebrar as pernas do Tesouro que eu vou te mostrar uma estratégia que você vai poder utilizar, que eu já utilizei e estou compartilhando com você agora. Olha que interessante, este título aqui tem uma rentabilidade neste momento, que eu estou gravando esta aula para você, de 5,86%. Legal? Bom, o fluxo de dinheiro do Renda Mais é o seguinte, você coloca dinheiro aqui no dia de hoje. Então, no dia de hoje é marcado a esta taxa, claro que todos os dias úteis o Tesouro muda essa taxa. Legal? Quando você chegar aqui na frente, na chamada data de conversão, então vai ter aqui uma quantidade de patrimônio, vai ter dinheiro, ou aquele único aporte que você fez, ou vários aportes que você fez ao longo do prazo. Então, isso aqui vai ser dividido por 240 parcelas. E aí você começa a receber, olha, seu fluxo de caixa aqui. E isso aqui vai até 240 parcelas, equivalente a 20 anos. Este título é ideal para você que quer gerar uma renda extra, uma aposentadoria extra lá na frente. Ele foi criado para isso, mas podemos o utilizar com outras estratégias. Como você sabe, aqui dentro dos nossos cursos, eu entrego várias estratégias diferentes, até porque cada um dos excelentes que estão aqui são diferentes. Alguns vão pegar essa estratégia e vão falar assim, prof, essa estratégia para mim é suficiente. Mas, e se, preste atenção, e se você pudesse aqui neste meio ganhar 56% em apenas 198D? Dias. Seria algo interessante para você? Então vamos entender os riscos? Vamos entender aqui o que está por trás deste lucro? Então, bora lá, vamos entender. Primeiro, as travas do Renda Mais. Como assim travas, prof? Eu não sei se você já estudou sobre o Tesouro Renda Mais, mas ele tem ali algumas características diferentes quando a gente compara com o Tesouro IPCA, com os títulos tradicionais do Tesouro, certo? A primeira trava é a trava de liquidez, prof. O que significa isso? Significa o seguinte, se você fizer um aporte aqui no dia de hoje, colocou o dinheiro aqui, e aí você fala assim, eu quero resgatar daqui a dois, três dias. No Tesouro IPCA, pré-fixado, selic, você pode fazer isso. No Tesouro Renda Mais, você não pode. Nos primeiros 60 dias, não pode mexer. Então isso impossibilita você de fazer qualquer resgate durante este período. Então é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado, porque você tem uma trava de 60 dias. Você não pode mexer naquele dinheiro, tá? Não tem jeito. Investiu hoje, você vai ficar 60 dias sem investir. Decorridos estes 60 dias, você vai ter a possibilidade de vender, de resgatar o seu título, né? Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui você vai resgatar, tá? Ou vender o seu título. Você pode esperar chegar aqui na data de conversão, tá? E a partir daqui você já sabe, você vai receber tudo isso aqui. Legal? Mas você pode vender antecipado. E o que acontece, prof, se eu vender antecipado? Então é isso que eu quero te mostrar. Só que antes disso, precisamos entender a próxima trava. Que isso, prof, é mais uma trava? É. Por isso o Tesouro Renda Mais é para aqueles que entendem de Tesouro Direto. Não pode se aventurar, porque senão você vai perder dinheiro. E já tem muitas pessoas perdendo dinheiro por não saber os momentos certos, como eu vou te contar nesta aula. Então, entenda o seguinte. A taxa de custódia, aquela taxa que a B3 cobra, tradicionalmente dos outros títulos, do Tesouro Tradicional, você já conhece que é 0,2% ao ano sobre a quantidade de dinheiro que você tem lá. Então, se você tiver 100 mil, 1 milhão, 0,2%. Claro, ela é cobrada semestralmente, tá? E no Tesouro Renda Mais não é 0,2%. Nos primeiros 10 anos, tá? Então, aqui, nos primeiros 10 anos, é cobrado 0,5%. Preste atenção, hein? 0,5% ao ano. E ela vai acumulando. Então, passou um ano, 0,5%. Passou um ano, 1%. Dois anos, três anos. Chegou em 10 anos, o que vai acontecer? Vai ter aqui, 5%. Então, se você deixar o seu título lá do Renda Mais, durante 10 anos, e agora eu quero resgatar, prof, eu quero liquidar o meu título, eu quero vender o meu título. Então, 5% do que estiver lá, tudo, vai como taxa para a B3. Então, é uma trava grande que você tem aí. Então, você tem que ter uma boa rentabilidade, certo? Depois de 10 anos, observe aqui que no gráfico, tá? Azulzinho aqui, é o Tesouro Renda Mais. Essa taxa já cai para 0,2% e ela vai aqui até 20 anos, depois ela cai para 0,10% ao ano. Então, ela premia quem deixa o dinheiro por mais tempo. Agora, quem resgata antes dos 10 anos vai pagar um pedágio maior. Essa taxa, ela é alta. Por isso, o lucro tem que compensar. E aí, muitas pessoas vão falar assim, ah, não, prof, não compensa porque a taxa é alta. Legal, o que importa é o que fica no seu bolso. Não importa se você está pagando taxa alta, impostos, etc. O que importa de verdade é quanto que está ficando no seu bolso. E é isso que eu vou mostrar aqui para você, entendeu? Bom, este é o gráfico de marcação a mercado do Tesouro Renda Mais 2065, desde janeiro de 2023, até o dia que eu gravei esta aula para você. Então, observe que aqui, essa taxa, ela, assim como no Tesouro IPCA, pré-fixado, Tesouro SELIC, sofre a marcação a mercado. Então, observe que a taxa, ela vem caindo. Olha, observe que ela começou lá no momento específico, tá? Com a taxa de quase 6,5% e agora aqui, olha, está começando a subir novamente, meio na lateral aqui, sem definição, mas este é o gráfico. Se você não entende de marcação a mercado, você tem que dar um passinho para trás, tá? Não tenta investir no Tesouro Direto sem conhecer como funciona a marcação a mercado, porque é um risco enorme de você perder dinheiro. E eu não quero que isso aconteça com você, legal? Olha que interessante, quando eu trago as taxas durante todo o período e o preço, observe que aqui eu vou trazer o preço unitário na compra pela manhã e o preço de venda na manhã, todos os dados oficiais do Tesouro Direto, tá? Então, você está vendo uma curva. O que é essa curvinha azul e outra vermelha, prof? Há uma diferença entre o preço de compra e o preço de venda. Há um deságio ali de 0,12%. Então, na hora que você for resgatar, temos que olhar o preço de venda. Na hora de comprar, olhar o preço de compra. Bem simples, não é verdade? Então, aqui é para te mostrar o que aconteceu com o preço ao longo deste período. E quando eu junto os dois, tá? Aqui sim vem o primeiro conceito de marcação a mercado. Visualmente, nós vamos entender isso aqui. Em verdinho, tá? O preço de compra pela manhã. Então, aqui, ó. Vamos marcar aqui, ó. Isso aqui é o preço, tá? Então, olha. Olha o preço. Olha o que está acontecendo com o preço. Olha o que está acontecendo com o preço. Opa, peraí. Preço subiu, prof. Legal. Em azul, está a taxa. Então, observe aqui, olha. O que está acontecendo com a taxa? A taxa, ela está caindo. E aí, a taxa cai, o preço sobe. Então, observe aqui, olha. Tá a taxa caindo, o preço subindo. Depois, chegou aqui o preço caindo de novo, aqui meio que na lateral. Com isso, criou-se aqui já as janelas para a gente poder entender. Então, olha que massa, tá? O Tesouro Renda Mais, do 2065, data de compra dele. Lá no dia que lançou ele, tá? Eu fui lá e fiz uma compra, tá? No dia 30 de um de 2023. Naquele dia, o título estava sendo comercializado, vendido a R$169,63. E naquele momento, a taxa de compra era de 6,44% ao ano. Isso significa que quem comprou exatamente no dia 30 de janeiro de 2023 e mantiveram até a data de conversão, todo aquele dinheiro vai ser rentabilizado a 6,44% ao ano, mais o IPCA. Ou seja, lá na frente tem um ganho real de 6,44%. Isso é muito, tá? Se você considerar uma carteira de longo prazo. E aqui, os momentos, tá? Então, observe que teve um momento, tá? Um momento de venda no dia 16 de hoje de 2023. Aqui, aquelas pessoas mais pessimistas, aqueles haters, aquelas pessoas que vão lá para os comentários, deixar os comentários sem estudar, sem saber de nada, vai falar assim, Nossa, mas não dá para poder adivinhar o ponto exato que aconteceu. Não, não dá para adivinhar um ponto. Por isso que eu tenho uma metodologia para isso. Por isso que tem a planilha janela do tesouro. Por isso que tem fundamento, estatística, matemática, economia, tudo junto para te entregar o passo a passo para que você possa fazer isso. Olha que interessante. O preço de compra no dia 16 de agosto foi de R$ 306,59. A taxa de compra de R$ 5,30. Então, observe que a taxa de compra de R$ 6,44 foi caindo para R$ 5,30. Depois ela foi mudando, tá? Fiz um corte aqui neste dia. O preço de venda, R$ 289,70. A taxa de venda, R$ 5,42. Dias corridos, 198 dias. Ou seja, neste dia de compra, neste dia possível para a venda. Se esta venda estivesse acontecido, o lucro bruto seria de R$ 120,00 comprando apenas um título. Ou seja, comprando R$ 169,00, preço de venda R$ 289,00. O preço de venda, observe que é diferente do preço de compra. A delta de 0,12, um deságio, na verdade um ágio, perdão. Um ágio de 0,12, tá? Trouxe esta diferença em dinheiro para você. E aí, o que acontece? Você vai falar assim, ah, mas aquele lucro ali, prof, ainda tem que pagar aquela taxa de custódia, aquela trava, não é verdade? Isso. Então, vamos lá. O lucro bruto em percentual deu 70%. Ou seja, R$ 120,00 representa de R$ 169,70%. Só que eu tenho que pagar o imposto de renda de 20%, né? Então, olha o que que acontece. Tirando aqui o imposto de renda, R$ 24,01. Taxa da B3, tem que pagar a taxa da B3 proporcional de 0,5 ao ano. Fazendo o cálculo aqui, deu R$ 0,79. Lucro líquido, preste atenção aqui, olha. Lucro líquido, R$ 95,00. Então, deste que estava aqui de R$ 120,00, tá? Apagamos todo mundo aqui, sobrou R$ 95,00. Esses R$ 95,00 representam o quê? 56% de lucro caindo no seu bolso em 198 dias. Este é, talvez, o conceito mais importante dentro do Tesouro Direto, que é o conceito de marcação ao mercado. Tem pessoas que entendem, tem outras que preferem perder dinheiro, tá? Isso aqui é um print bem rápido da nossa planilha janela do Tesouro, para você entender como que é construído este fundamento, tá? Para entender que não é uma questão de achismo, é uma questão de técnica matemática pesada em cima disso, para poder entender como tudo funciona, legal? Então, observe aqui, este título aqui, ele trazendo uma janela para o momento de compra. Os dados ainda são muito recentes, tá? A gente sempre faz essa cobertura com, no mínimo, um ano. Então, ainda não tem um ano, mas a gente já está coletando todos os dados aqui. Neste período, tá? A mediana foi de 5,89 e o ponto de máximo foi de 6,53. Nem foi o momento de lançamento desse título, tá? O momento de mínimo desse título foi de 5,3%. E aí tem o quartil e o primeiro quartil e o terceiro quartil. Com isso, nós temos janelas. São quatro janelas. A janela péssima, que vai do ponto de mínimo ao primeiro quartil. A janela ruim, que vai do primeiro quartil à mediana. E a janela boa, que vai da mediana ao terceiro quartil. E a janela ótima, que vai do terceiro quartil ao ponto de máximo. Então, se nós olharmos, né, aquela taxa de compra de 6,44, tá? Então, hoje a gente já pode estudar o que aconteceu com ela. Era a primeira taxa, etc. Não tinha como fazer nenhuma avaliação. E aqui ainda temos dados que não são suficientes, tá? É legal que tenhamos aí pelo menos um ano. Mas a gente já consegue entender, olha, comprou na janela boa. E na hora da venda? Na hora da venda, as janelas daqui para baixo, olha. O ideal é que ela estivesse aqui da mediana para baixo. Então, se a gente olhar aqui, pegando a nossa técnica, a nossa metodologia exclusiva aqui do Excelência no Bolso, a taxa de venda foi de 5,42. 5,42, quando a gente olha aqui, onde que ela está? Opa, do lado de cá. Onde que ela está? Não, ela está do lado de cá. Então, a janela que foi uma simulação de venda, estava numa janela péssima. Então, janela de compra daqui para cá, ótima e boa. Janela para venda do lado de lá da mediana. Então, tem todo um estudo para você entender o que significam essas medidas de posição dentro do Tesouro Direto. Então, aqui, olha que interessante. Você consegue entender na prática. 56% de rentabilidade em 198 dias. Quantos anos você gasta para ter este lucro na caderneta de poupança? Nos grandes bancos? E aqui, com uma única estratégia. Essa estratégia vai acontecer, prof? Outras vezes? Você acha que essa estratégia vai acontecer outras vezes? Sim! Vai acontecer muitas outras vezes. Mas é muitas. Principalmente porque é um título longo. Então, observe aqui que nós temos as janelas acontecendo aqui todos os anos. Analisando aqui a taxa. Então, aqui, olha. Criou-se uma janela de compra. Aqui não é para comprar. Outro momento bom para compra. E isso aqui vai acontecer várias vezes ao longo da vida. A pergunta é, você está preparado para entender isso e sempre utilizar nos momentos certos? Para você ter uma ideia, o Tesouro Renda Mais 2065, nos últimos 30 dias, só nos últimos 30 dias, 6,97%. Claro que você não vai poder vender em 30 dias. Tem que esperar 60% por causa da trava que eu te expliquei. Mas aqui já dá para você entender. Alguém para ganhar 6,97% na poupança é quase um ano. Lembrando que aqui ainda tem que descontar as taxas, etc. Então, não podemos considerar este número sendo ele um lucro líquido. Então, a partir de agora, você já tem mais um título para você começar a estudar, fazer a marcação no mercado, fazer a alavancagem dentro da sua carteira de investimento e usar o Tesouro Direto de um jeito inteligente. Tesouro Direto, quem entende, investe. Quem não entende, vai perder dinheiro, vai perder oportunidade. E aí, gostou desta nova oportunidade que você tem aqui no Tesouro Direto? Então, coloque as dúvidas aqui abaixo nos comentários. E nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!